E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é do NPM, trazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês já puderam ver no título, hoje eu tô trazendo um especial com algumas coisas sobre o Dead Space 3, que tá programado pra sair, se eu não me engano, 5 de fevereiro. A demo já tá disponível na PSN e no Xbox, na Live, embora eu não tenha achado a demo pra PC, senão eu estaria trazendo aí uma gameplay da demo pra PC. Eu sou muito fã da franquia, eu não vou ficar trazendo vídeos sobre cada jogo que vai lançar. É única e exclusivamente sobre o Dead Space 3, porque eu joguei Dead Space 1, Dead Space 2 e o Dead Space 3 eu com certeza vou jogar. Não sei quando eu vou jogar, porque eu tenho que comprar ele e provavelmente, por exemplo, o Far Cry eu comprei mais ou menos dois meses depois de lançar. E provavelmente o Dead Space 3 vai ser assim também. Mas enfim, bom, o Dead Space 3, assim ó, quem já jogou Dead Space 2 sabe que ele sempre teve aquela coisa básica de jogo de terror, né? Que seria a ambientação bem escura e as criaturas que geralmente saem das paredes, né? Então o jogo acaba já se tornando previsível. Pelo que a gente pode ver na demo, eles trocaram essa ambientação escura pelas criaturas que emergem da neve e por aquela nevasca que tá sempre lá. Então o jogo parece que tá se passando mais no ambiente externo, mas a gente ainda não tem certeza porque a demo é muito curta e não dá pra gente concluir muita coisa por ela. Enfim, outra coisa que as pessoas têm esperado bastante é o modo Coop desse jogo, onde você vai poder jogar com o Isaac ou com o Carver. É Carver, Carver. É um nome ridículo, na verdade. O modo Coop, ele vai trazer algumas pequenas mudanças no enredo, mas provavelmente nada que seja muito significante pra história do jogo. Enfim, outra coisa legal são os inimigos, que agora os aliens, eles meio que possuem os corpos das pessoas mortas e se as pessoas têm armas, eles vão começar a atirar em você. O que não é legal, cara. Não, não é legal. Aliens, zumbis que atiram. Pensa bem. Aliens, zumbis que atiram. Exatamente. Não, não falei errado, é exatamente isso. Mas enfim. Uma coisa ruim sobre o Dead Space 3 é que ele será um port diretamente trazido dos consoles pro PC. Eu me lembro de um jogo onde foi feito isso e o jogo ficou um lixo, mas agora eu não me lembro. Eu acho que foi no Resident Evil 4 que veio do Playstation 2 pro PC, onde os gráficos ficaram horríveis no PC. Claro que nessa geração mais moderna talvez não vai ficar horrível, mas o que eu quero dizer é que o jogo ele é diretamente... Ele é uma cópia do console adaptado pros controles do PC, digamos assim. É basicamente isso. Então, como o console ele exibe imagens bem piores, geralmente, do que um PC da última geração, quer dizer que o jogo ele vai ficar com esses gráficos piores que são exibidos no console, também no PC. Provavelmente eles vão lançar algum patch, alguma coisa pra modificar isso, mas nem sempre isso ajuda. A gente tem que ter em mente que o jogo não vai ser aquela coisa HD linda. É isso que eu quero dizer. Mas eu acho que isso não vai interferir em nada. Agora, duas últimas curiosidades. O jogo vai ter microtransações. Você vai pagar com dinheiro real por melhorias no jogo. Por exemplo, no Dead Space 3 você tem que procurar por partes das armas em certos lugares, o que leva muito tempo, cara. Eu fechei o Dead Space 2 duas vezes e cansei de procurar pedaço de coisa pra melhoria, sabe? Se você quiser acelerar esse processo de melhorias, no Dead Space 3 você vai ter essas microtransações que vão ser pagas com dinheiro real. Enfim, eu não acho que muitos jogadores vão usufruir desse recurso, mas é bem interessante, eu acho legal. E por final, nós vamos ter no Dead Space 3 a armadura N7. Se você já jogou Mass Effect 3, você sabe que é essa armadura que o Shepard usa. E é bem legal essa curiosidade, já vi em vários jogos trazerem elementos de um jogo pra outro jogo. Enfim, eu não queria que esse vídeo ficasse com mais de 5 minutos. Então é isso aí, essas são as curiosidades que eu vim pra trazer sobre o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado e com certeza, eu já falei que eu não sei quando, mas com certeza o nosso canal vai ter uma série aí de Dead Space 3. É isso aí, valeu pra quem assistiu, deixem um like, falou e fui!